Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu Com um sorriso tão triste, o olhar tão profundo já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza, ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente cadece, sem querer Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza, ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente cadece, sem querer Depois de tudo que a gente cadece, sem querer Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Quando eu te encontrei Eu não imaginei que minha vida iria mudar Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar Seus amigos então descobriram a razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente o amor que eu sinto em mim O orgulho talvez adiou por um mês Seu desejo de me procurar E dizer do amor que também eu senti E que veio alegrar meu viver Se você me quiser Se você me quiser E comigo ficar Manda embora a minha solidão Se você me quiser Eu lhe dou Meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser 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 Seus amigos então descobriram a razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente o amor que eu sinto em mim O orgulho talvez adiou por um mês Seu desejo de me procurar E dizer do amor que também eu senti E que veio alegrar meu viver Se você me quiser E comigo ficar Vando embora a minha solidão Se você me quiser Eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser 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 E comigo ficar, manda embora a minha solidão Se você me quiser, eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser 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 Você bem sabe Que não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se você quer partir pra viver Vou viver sem amor Não tenho culpa Eu não lhe prometi o mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez ao menos uma vez Que o mundo inteiro a seus pés contente eu botaria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Mas o amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que não lhe prometi o mar de rosas Se eu fizesse uma canção de todo coração Que nele eu confessasse que sem o seu amor Eu não consigo viver Você talvez até nem fosse entender É bem melhor você pensar No passo que vai dar Pois há sempre alguém querendo ver Um grande amor como o nosso no fim Isso mesmo você disse pra mim Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Desde que você se foi Estou sofrendo Não consigo esquecer O que passou Hoje eu quero lhe falar Toda a verdade Outro amor eu já procurei Mas não esqueço de você A saudade vem lembrar A todo instante Que eu não poderei viver Sem seu amor Outro alguém não soube dar O carinho que perdi Não consigo viver sem você Sei que a vida para mim Não vale nada Só você e mais ninguém Me faz feliz Esse amor me faz sofrer Me alucina Porque Deus me fez assim Viver para amar você A saudade vem lembrar A todo instante Que eu não poderei viver Sem seu amor Outro alguém não soube dar Outro alguém não soube dar O carinho que perdi Não consigo viver sem você Não consigo viver sem você Não consigo viver sem você Onde estão teus olhos negros Onde estão teus olhos negros Que eu de perto vi antes de dormir E agora estão longe daqui Onde estão teus olhos negros Onde estão teus olhos negros Onde estão teus olhos negros Que eu de perto vi antes de dormir E agora estão longe daqui Chorando Chorando eu saí Chorando eu saí pelo mundo Perdido e sem saber onde Onde Queria Queria que soubesse Quero ter você O quanto eu te amo E quero ter você Junto a mim Onde estão teus olhos negros Onde estão teus olhos negros Onde estão teus olhos negros Que eu de perto vi antes de dormir E agora estão longe daqui Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Que eu de perto vi antes de dormir E agora estão longe daqui Não tenho mais prazer, só tristeza Não tenho mais razão de viver Não perco a esperança de te encontrar um dia E terminar assim meu sofrer Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Que eu de perto vi antes de dormir E agora estão longe daqui Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Que eu de perto vi antes de dormir E agora estão longe daqui Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Que eu de perto vi antes de dormir Nossa história começou com confissões de amor Um grande amor Um grande amor vivemos Você deu tudo de si Florindo os dias meus Tudo de mim lhe dei Eu lhe confessei os meus segredos e emoções De canções 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 de can Não é tão linda, não é tão ruim Meu afeto, meu amor, fizeram de você Uma mulher feliz Quando certa vez meu céu escureceu Eu vi que você mentia Meu sorriso, as lágrimas, a chuva e o sol Você quem comandava Eu me enfeitecei por seu encanto e seu valor Mas você me esqueceu Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que vou fazer? Minha vida, se não é tão linda Não é tão ruim Sei que escolhi minhas algemas Meu destino, você sabe também Na sua presença, seu domínio me seduz Você é meu mundo Até mesmo as horas de pensar e meditar Eu já sacrifiquei Tendo você perto Eu existo, eu sou rei Eu sou tão feliz Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que vou fazer? Minha vida, se não é tão linda Minha vida, se não é tão linda Não é tão linda Não é tão ruim Sou assim Sou assim É minha vida, o que é que vou fazer? É minha vida, o que é que vou fazer? Eu não quero ficar aqui Eu tenho andado tão só Quem me olha nem me vê Silêncio em meu violão Nem eu mesmo sei porquê De repente ficou frio Eu não vim aqui para ser feliz Cadê o meu sol dourado? Cadê as coisas do meu país? Eu não quero ficar aqui Eu quero voltar para o Bahia Eu não quero ficar aqui Eu quero voltar para o Bahia Eu não quero ficar aqui Eu quero voltar para o Bahia Eu não quero ficar aqui Eu quero voltar para o Bahia Eu tenho andado tão só Quem me olha nem me vê Silêncio em meu violão Nem eu mesmo sei porquê Via em seu sate eu mando notícias minhas para o Pasquim Beijos pra minha amada que tem saudades e pensa em mim I don't want to stay here I wanna go back to Bahia I don't want to stay here I wanna go back to Bahia Come on now I don't want to stay here I wanna go back to Bahia I don't want to stay here I wanna go back to Bahia E eu quero rebotar à Bahia Eu quero rebotar à Bahia Eu quero rebotar à Bahia E eu quem é amor Eu quero rebotar à Bahia E eu quem é amor ¶¶ D.J. Fumato Yamata 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 Tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Que a gente padece sem querer Depois de tudo que a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me diz Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Você bem sabe Eu não sei dizer Que não lhe prometi Que não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se você quer partir pra viver Por viver sem amor Não tenho culpa Não tenho culpa Eu não lhe prometi o mar de rosas A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse O quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez Ao menos uma vez Que o mundo inteiro A seus pés Contente eu botaria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Mas o amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que não lhe prometi Que não lhe prometi Um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que não lhe prometi Um mar de rosas Se eu fizesse uma canção De todo o coração E nela eu confessasse Que sem o seu amor Eu não consigo viver Você talvez até nem fosse entender É bem melhor você pensar No passo que vai dar Pois há sempre alguém querendo ver Um grande amor como o nosso no fim Isso mesmo você disse Isso mesmo você disse pra mim Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que não lhe prometi Um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Desde que você se foi Estou sofrendo Não consigo esquecer O que passou Hoje eu quero lhe falar Toda a verdade Outro amor eu já procurei Mas não esqueço de você A saudade vem lembrar A todo instante Que eu não poderei viver Sem seu amor Outro alguém não soube dar O carinho que perdi Não consigo Viver sem você Sei que a vida para mim Não vale nada Só você e mais ninguém Me faz feliz Esse amor me faz sofrer Me alucina Porque Deus me fez assim Viver para amar você A saudade vem lembrar A todo instante Que eu não poderei viver Sem seu amor Outro alguém não soube dar O carinho que perdi Não consigo Viver sem você Não consigo Viver sem você Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Esse olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Para carinho O seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa Que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome Eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor De alguém Nem sequer ouviu Nem sequer ouviu A palavra carinho Seu ninho Não existiu Não existiu Seu nome Seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela vai Não sei dizer Quando eu te encontrei Quando eu te encontrei Eu não imaginei Que minha vida Iria mudar Mas notei Que você fez questão De evitar meu olhar Seus amigos Seus amigos Então descobriram A razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente O amor que eu sinto em mim O orgulho talvez Adiou por um mês Seu desejo De me procurar E dizer do amor Que também eu senti E que veio A alegrar meu viver Se você me quiser E comigo ficar Manda embora Minha solidão Se você me quiser Eu lhe dou Meu amor E farei você Muito feliz Se você me quiser 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 Seus amigos então descobriram a razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente o amor que eu sinto em mim O orgulho talvez adiou por um mês Seu desejo de me procurar E dizer do amor que também eu senti E que veio alegrar meu viver Se você me quiser ir comigo ficar Vando embora minha solidão Se você me quiser eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser 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 Vem comigo ficar Vando embora minha solidão Se você me quiser Eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser 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 Simplesmente Simplesmente Eu tenho andado tão só Quem me olha nem me vê Silêncio em meu violão Nem eu mesmo sei porquê De repente ficou frio Eu não vim aqui para ser feliz Cadê o meu sol dourado? Cadê as coisas do meu país? Eu não quero ficar aqui Eu quero voltar para Bahia Eu não quero ficar aqui Eu quero voltar para Bahia Eu não quero ficar aqui Eu quero voltar para Bahia Eu não quero ficar aqui Eu quero voltar para Bahia Eu tenho andado tão só Quem me olha nem me vê Silêncio em meu violão Nem eu mesmo sei porquê Via em seu sato Eu mando notícias minhas Para o Pasquim Beijos para minha amada Que tem saudades e pensa em mim Eu não quero ficar aqui Eu quero voltar para Bahia Eu não quero ficar aqui Eu quero voltar para Bahia Eu não quero voltar para Bahia Eu não quero ficar aqui Eu não quero voltar para Bahia 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 Eu quero me botar pra bailar, meu amor 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 Eu lhe confessei os meus segredos e emoções De canção em canção E meus sonhos, meus anseios, o melhor que havia em mim Tudo enfim eu lhe dei Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que vou fazer? Minha vida, se não é tão linda, não é tão ruim Meu afeto, meu amor Eu sou você quem comandava Eu me enfeitecei por seu encanto e seu valor Mas você me esqueceu Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que vou fazer? Minha vida, se não é tão linda, não é tão ruim Sei que escolhi minhas algemas Meu destino, meu destino Você sabe também Na sua presença, seu domínio me seduz Você é meu mundo Você é meu mundo Até mesmo as horas de pensar e meditar Eu já sacrifiquei Eu já sacrifiquei Tendo você perto Eu existo, eu sou rei Eu sou tão feliz Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que vou fazer? Minha vida, se não é tão linda Não é tão linda Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que vou fazer? Minha vida, se não é tão linda Não é tão ruim Sou assim, sou assim É minha vida, se não é tão linda É minha vida, se não é tão linda É minha vida, se não é tão linda Eu tô aqui Onde estão teus olhos negros Onde estão teus olhos negros Que eu de perto vi antes de dormir E agora estão Longe daqui Longe daqui Que eu de perto Longe daqui 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 Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Se eu fizesse uma canção de todo o coração E nele eu confessasse que sem o seu amor eu não consigo viver Você talvez até nem fosse entender É bem melhor você pensar no passo que vai dar Pois há sempre alguém querendo ver Um grande amor como o nosso no fim Isso mesmo você disse pra mim Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva Desde que você se foi Estou sofrendo Não consigo esquecer O que passou Hoje eu quero lhe falar Toda a verdade Outro amor eu já procurei Mas não esqueço de você A saudade vem lembrar A todo instante Que eu não poderei viver Sem seu amor Outro alguém lançou O que eu quero lhe dar O carinho que perdi Não consigo Viver sem você Sei que a vida para mim Não vale nada Só você e mais ninguém Me faz feliz Esse amor me faz sofrer Me alucina Porque Deus me fez assim Viver para amar você A saudade vem lembrar A todo instante Que eu não poderei viver Sem seu amor Sem seu amor Outro alguém não soube dar O carinho que perdi Não consigo Viver sem você Não consigo Viver sem você Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste O olhar tão profundo Já sofreu Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor De alguém Nem sequer ouviu a palavra Para carinho O seu ninho Não existiu Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Sem querer Não sei dizer Nunca teve amor Nunca teve amor Nem sequer ouviu a palavra Nem sequer ouviu a palavra De onde ela veio De onde ela veio De onde ela veio Não sei dizer Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste O olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu ninho Seu ninho não existiu Seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Seu ninho não existiu Seu ninho não existiu Seu ninho não existiu De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer